Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje eu quero apresentar pra vocês uma nova marca de charuto que eu nunca fiz review a respeito. Assim como eu fiz com os Caldwells e com os La Palina, eu quero fazer com a Room 101. Dar uma visão geral, mostrar alguns blends e talvez abrir mais o espectro de opções pra vocês conhecerem outras marcas de charutos não cubanos. Pra falar da Room 101, na verdade eu nem sei porque eu demorei tanto pra fazer um vídeo da Room 101, que é uma marca que eu gosto muito. Então pra iniciar a nossa viagem entre os charutos dessa marca, eu escolhi esse blend aqui. O Fars Conericat, numa bitola Robusto, 5x50, super tradicional, sem grandes invenções. O Conericat do rapper é do Equador, o Binder não é divulgado e os fillers são da República Dominicana e da Nicaragua. Ele tem uma... o rapper não é um rapper muito perfeito, aquele rapper encantador. Tem um pouco de oleosidade, mas não muita. E vocês podem ver nas fotos aí como que é a aparência do rapper. Mas o... o aroma, o cheiro dele... É o rei... é... não é o rei. É o rei... que é o feno, né? Bem doce, bem açucarado. É engraçado a... Pra que lado do doce que vai. Não é mel, não é um melado, nada disso. É açucarado. Uma água com açúcar, aquele cheiro. Bem... E aí é forte, é intenso esse sabor, esse aroma. O... A Band... Ele tem duas Bands, uma com o nome, é uma Band bonita. Eu vou falar da Band depois. Depois, mais adiante, eu vou entrar em detalhes. Vou fazer um corte reto aqui, sem maiores preocupações. Acho que ficou legal. E vamos acendê-lo. Tá um pouco difícil. Fluxo fácil. Vamos. Agora eu tô fazendo um vídeo na parte da manhã, então a luz natural que tá entrando aqui é diferente. Tá difícil de ver a chama. Também com esse... Bom, mas é o seguinte, eu queria falar, enquanto eu acendo aqui, um pouco sobre a repercussão do vídeo passado. Foi muito legal, eu queria agradecer todo mundo pela participação. Eu pedi a vocês que participassem, que compartilhassem também as opiniões e as ideias de vocês sobre tudo que eu falei no vídeo sobre os charutos cubanos eventualmente entrarem aqui nos Estados Unidos. E foi muito legal a participação, foi muita ideia, muito ponto de vista diferente, questões que eu não toquei. Foi espetacular, gostei muito. Foi muito obrigado, gente, pela ajuda de vocês nesse tema tão vasto e tão cheio de nuances. É, um fluxo bem... bem... quase solto, eu diria, mas nada que incomoda, nada desagradável. Uma fumaça super macia, cremosa, aveludada, muito suave até agora, um sabor bem adocicado. Não dá pra falar de vanila, mas talvez um caramelo com um pouco de madeira, bem típico de um Conerica até agora. Nada de pimenta no draw. E um couro também, tá vindo um couro. Sem dúvida nenhuma, agora mais no finish, tem um pouquinho de couro. Muito, muito... tudo muito suave, tudo muito matinal. O Retro Hail... Não dá pra falar pimenta, nem especiaria, só no fundo da garganta sente alguma coisa, mas muito, muito suave. Bem tranquilo, bem agradável, bem... com essa doçura que é o que traz a grande... o grande prazer até agora em termos de sabor. Eu tô fumando já tem uns 15 minutos, vocês podem ver, tem alguma cinza bonita, grande. Vou até batê-la aqui, pra evitar a lambança. Queima impecável, fluxo, eu diria, perfeito, com um pouquinho de resistência e com bastante volume de fumaça. Termos de sabor, mudou um pouco, aquela doçura diminuiu bastante. O body dele, que tava super suave, levantou um pouco. Não chegou a médio, mas não tá tão suado como tava antes. E os sabores começaram a aparecer, que é o que ele tem de melhor, na minha opinião. Ele tá com um pouco de castanhas, de nuts. Agora, o que predomina também é um pouco de madeira. Bem suave. Um cedro, uma madeira um pouquinho áspera, com um pouquinho de textura. Talvez até um pouco de especiaria vindo nessa madeira. Mas o que domina é um sabor de couro, que é muito, muito agradável. Tanto o cheiro, um cheiro de couro, com um sabor, a sensação do couro passando tanto pelo aroma, pelo nariz, como pela língua, no paladar. E sem pimenta, mesmo o retrohale não tá adicionando nenhuma bite, nada relacionado à pimenta. Então, tá uma experiência bem nessa parte do espectro aí, de suave, médio, suave, médio. Tá? Bom, desculpa. Consegui. Bom, agora eu perdi, deixa eu voltar. Então tá, o que eu quero falar é o seguinte. O nome desse charuto é farce. Farce é, traduzindo para português, é farsa. E eu acho muito interessante alguém dar um nome num cigarro usando esse termo, né? Uma característica da Room 101, que o proprietário é o Matt Booth. E ele é um cara que usa muito desses recursos meio que dramáticos, visuais. Mas a própria aparência dele é bem, não vou dizer extravagante, mas não é uma aparência muito... De um cara muito normal, assim. Não que ele não seja, não é anormal nem nada. Mas não tem essa aparência. Ele tem uma aparência bem peculiar, na verdade é isso que eu quero dizer. Então ele usa muito desses recursos gráficos, dos recursos visuais, também no produto dele. E ele é um cara que até 2000... Não, exatamente em 2017, em janeiro de 2017, ele não renovou o contrato que ele tinha com a Davidoff. Que até então produzia, fabricava, né? E distribuía os charutos dele. Isso foi um pouco inesperado na indústria, porque o cara estava se desligando de uma empresa renomadíssima, sinônimo de qualidade. E ele teve esse... ele fez esse movimento de uma forma um pouco inesperada para todo mundo. Mas isso é uma prova da qualidade de tudo que ele procurava, tendo essa ligação com a Davidoff. Só que seis meses depois, um mísero seis meses depois, ele anuncia a volta dele ao mercado de charutos, numa colaboração com a Caldwell, em dois blends. O The Tea e o Hit & Run. São charutos que eu vou falar sobre eles, certamente durante esse período aí que eu vou usar para fazer a apresentação da Room 101 para vocês. E essa volta dele foi muito... Quando ele anunciou a volta, ele passou um período até os charutos serem produzidos. E esses charutos foram muito esperados, esses dois charutos que eu comecionei. The Tea e o Hit & Run. Começar tirando aqui a primeira band. Saiu super... Saiu super fácil. Qualidade na band. Vou falar da segunda band e das outras mais no final desse bloco aqui. Consegui fazer a sujeira que eu evitei na vez passada, no bloco passado. Mas, gente, eu queria falar agora um pouco sobre o vídeo passado, porque muita gente, novos assinantes chegaram no canal e muitas pessoas entraram em contato comigo perguntando alguns detalhes, algumas características do projeto Mr. Charuto. Então, eu queria... Até pedi licença para quem já conhece bem o projeto. Eu queria falar para essas pessoas que chegaram recentemente. O... Há dois anos atrás, mais ou menos, que é o tempo, um ano e meio, dois anos, que eu estou com esse projeto e com o canal, eu fiz uma pesquisa, quando eu tive essa ideia, eu fiz uma pesquisa de qual tipo de informação que era compartilhada em português online. E cheguei à conclusão que o que estava sendo dito naquela época eram as informações meio que orbitavam, assim, o mesmo sol, era uma coisa meio fechada em si mesmo, o que é absolutamente natural, porque eu estava falando de um território delimitado. Não é nenhuma crítica nem nada disso, por favor. É só que aí eu vi a oportunidade, exatamente por haver esse sistema meio que fechado em si próprio, eu vi que eu podia, a minha experiência podia ser útil, eu podia ser válida para determinadas pessoas, para um universo de determinado tamanho, o que quer que seja. Aí que eu entrei com a ideia de fazer o projeto, criei o conceito do que eu poderia e como eu poderia falar da minha experiência, da minha... e compartilhar a informação que eu tenho a respeito dos charutos não cubanos. E foi, depois de um determinado período, isso... essa ideia pegou, eu vi que tinha realmente público, as pessoas estavam se interessando, tinha uma participação legal e tudo. Aí eu pensei, bom, isso é uma coisa que vai me tomar tempo e eu preciso de viabilizar isso de uma forma financeira também. E aí, porque aqui está em jogo a equipamento, o tempo, o tempo para fazer pesquisa, para fazer produção, gravação, divulgação, e tem os custos para mover essa pequena máquina do projeto e do canal Missa Charuto. Aí eu cheguei à conclusão que, para manter a minha ideia de transparência, para manter o ponto de vista do consumidor e do fumante e não me tornar um divulgador de alguma coisa, eu não poderia contar com o patrocínio de ninguém. Até conversei, algumas pessoas me procuraram, eu procurei outras, mas vi que não ia funcionar de jeito nenhum. A minha ideia não ia se realizar com patrocinadores. Aí eu cheguei à solução da loja Missa Charuto, que é vocês, as pessoas que consomem a informação, o conteúdo do canal, sustentarem o canal através da Missa Charuto Loja. E aí muita gente me perguntou, dessas pessoas que chegaram recentemente, a respeito do qual que é esse meu envolvimento com os charutos. Então eu queria deixar claro para vocês o seguinte, eu não vivo de vender charuto, a minha profissão é completamente diferente, isso não tem nada a ver com isso. Eu não represento nenhuma marca, nenhuma fábrica, nenhuma loja, nenhum promotor, nada disso, nenhum divulgador, nem nada. Eu falo do que eu vivo, do que eu fumo, sob o meu ponto de vista pessoal. Para sustentar essa ideia, para sustentar esse canal e o projeto, eu criei a loja Missa Charuto. Eu não tenho vínculo nenhum com a indústria de charutos. Eu tenho vínculo com a Missa Charuto Loja para bancar o projeto Missa Charuto. E não deixem de visitar a Missa Charuto Loja, tá ok? Porque eu preciso dela para continuar fazendo isso. Em termos de sabor desse cigarro, agora, ele ficou um pouquinho mais forte o body, com um pouquinho mais de textura na fumaça, um pouco mais de presença. Essa fumaça está um pouco mais pesada, menos cremosa. Quase que com uma especiaria, uma coisa mais agressiva na língua, mas nada muito forte, nada que incomode. Em termos de sabor, a madeira é predominante. O couro está, talvez, em segundo plano, ainda tem um pouco. No finish, predomina a madeira totalmente e o couro fica mais na parte do draw, na puxada mesmo. É, eu quero um pouquinho de pimenta, talvez. Que, agora não, mas... Bem isso mesmo que eu acabei de dizer. Eu dei um pouquinho de retrohale, é, o retrohale voltou a ficar um pouquinho presente, como estava no início do charuto, em termos da especiaria ou da pimenta. Mais nada, é na madeira mesmo, que está predominando agora, quase médio. Definitivamente, não está médio. Vamos tirar aqui a segunda bento, o óculos está de cá. Antes que aconteça algum, que queime alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se ela sai tão fácil quanto a outra. Sim, parece que não vai ter problema nenhum. Teve problema, sim. Está descolando o wrapper aqui. Deu um, saiu um pequeno pedaço, coisa que não é muito comum, mas aconteceu aqui. Se dá para ver o pedacinho aí. Mas, em termos de design da BND, eu gosto muito, eu acho legal essa BND com... Esse símbolo, essa flor que tem no centro, ela está em todas as BNDs de todos os BNDs. É a marca registrada do ROOM 101. E desse cigarro, como é o cigarro mais simples, vamos dizer, menos sofisticado, estou falando do BND, menos sofisticado em relação aos outros, da linha, a cor da ROOM 101, ele tem a BND mais simples também. E à medida que os BNDs vão se tornando mais sofisticados, mais complexos, a BND também vai se tornando mais elaborada em termos gráficos, em termos visuais. Então, é um conceito que o Matt Booth mantém, perpassando por todos os elementos dos charutos que ele vende. A caixa também acompanha essa ideia. Então, a gente tem designs sofisticados, cores que remetem a situações mais elaboradas, a valores mais elevados também dos charutos, tudo isso caminhando junto. É bem a proposta e o conceito do Matt Booth para os charutos dele. Eu acho isso muito legal. Essa BND é mais simples, um fundo branco, a flor tem só um tom avermelhado, meio cor de vinho, que se repete na segunda BND embaixo com um nome, que numa letra bem bacana, uma letra, né, uma fonte itálica, com uma inclinação super limpa e tudo. Bem, bem, condiz muito bem com o sabor que o charuto tem, que o charuto nos oferece. Aquele pequeno pedaço de rapper que saiu na BND não comprometeu a fumada, a experiência toda, mas eu quero uma boa oportunidade para eu falar para vocês, mostrar para vocês o que acontece quando a BND tem um excesso de cola e tira um pedaço do rapper. E essa quase que a implicância que eu tenho, eu sempre falo da BND, se ela sai naturalmente, se ela sai de uma forma que não danifica o charuto, nessas imagens vocês vão ver a razão. Porque quando sai um pequeno pedaço, na primeira foto que vocês estão vendo agora, só fica ali faltando alguma coisa, mas não causa nenhum outro dano aparente, porque a brasa ainda está um pouco longe do local danificado. Talvez eu pudesse, se eu tivesse esperado mais, o calor teria amolecido a cola, aquela cola orgânica que eu esqueci o nome agora, e ela sairia sem danificar o rapper. Mas esse calor também vai causar o problema quando existe essa pequena fratura no rapper. Porque à medida que vai esquentando as folhas, que as folhas vão esquentando, elas dilatam. Vocês podem ver na segunda foto agora, que aquele pequeno estrago no rapper já aumentou, já existe como se ele estivesse explodindo, querendo abrir um pouco mais o rapper. O binder segurou legal, mas agora nessa terceira foto, vocês veem que a brasa já chegou ali, como que abriu. O binder está se sustentando, mas a gente percebe bem a dilatação das folhas de tabaco, e uma das funções do rapper é manter isso tudo fixo, isso tudo numa pressão determinada, que não há rompimento, não há nenhum dano físico ao corpo do charuto. Infelizmente teve esse pequeno dano, mas não comprometeu em nada a experiência e os sabores. Eu pretendo fazer mais reviews de outros blends da Room 101, até chegar nos que eu mais gosto, são charutos que eu gosto muito mesmo, então eu não vou falar muito, não vou falar todos os detalhes do Matt, e nem da Room 101, mas eu queria dizer que o Fars foi o primeiro blend solo que ele anunciou depois de se desligar da Davidoff. O primeiro foi lançado o Abano, também o Room 101 com o rapper Abano do Equador, e o Conericott foi o segundo. O Abano foi lançado em fevereiro de 2018 e o Conericott em agosto de 2018. Deixa eu tomar um pouco de café, porque minha boca está seca. Estou falando muito hoje, ainda na parte da manhã, ainda estou meio, está um pouco diferente para mim as coisas aqui, tá? Esse charuto, ele é dominicano, ele é fabricado na República Dominicana, na fábrica da Ventura Cigars. A Ventura é onde são fabricados, acho que todos os charutos da Caldwell. E eles têm lá na fábrica, a Caldwell tem essa prática também, de não tornar público todos os tabacos usados no blend dos charutos que eles fazem. Não em todos, mas em um número significativo de blends fabricados pela Ventura, eles não divulgam um dos tabacos. E nesse aqui não foi divulgado o binder, que por sinal foi um binder que teve um papel muito importante para manter o charuto firme fisicamente, depois que eu consegui estragar o rapper dele. Então, qualquer que seja esse binder, ele cumpriu o papel dele até nesse ponto também, o que é legal. O Matt, ele é um ex-militar que depois que se tornou um veterano, desligou da army, do exército americano, ele se tornou um designer de joias, de roupas e depois um cigar maker. Então, a história dele é legal, nós vamos entrar na história dele em outros vídeos e tudo mais. E é bom ver como que é personalizado, como que os charutos, tudo que a gente vê nos charutos, realmente a gente vê um espelho na vida pessoal dele, na conduta dele. E tudo é um charuto bem, esse room manumano, são charutos definitivamente, charutos autorais. E uma das razões pelas quais eu me interesso pela marca, além de achar os charutos com sabores legais, obviamente. Eles me interessam, me interessam ser fumados e não só serem vistos. E vamos falar do sabor dele aqui, como que ele está. Ele está, ainda não esquentou, tá? Aqui já, deixa eu até colocar o óculos para ter certeza, mas acho que eu já passei pela aquela área que estava sem o wrapper, e o sabor está perfeito, a queima continua super precisa. É, está no final já, a queima está muito legal. Aqui está um pouquinho fora, mas não precisa de retoque nem nada. Em termos de sabor, agora tem um pouco de pimenta, uma pimenta branca já no draw, não só no retrohale. O sabor de madeira é o predominante, o sabor de cedro mesmo. Lembra muito essas tirinhas que a gente usa para acender os charutos, né? Com esse cheiro maravilhoso de cedro. Exatamente o sabor que eu estou encontrando nesse cigarro aqui agora, tá? Não tem nada aquele peso de terra, não tem nada de chocolate, e a pimenta bem suave, uma pimenta bem branca. É um charuto que não é complexo, não tem nenhuma grande complexidade, transições praticamente nenhuma. Essa existiu quase que uma evolução natural dos sabores do Conerica, o que já era esperado, sem nenhuma transição, aquela mudança repentina e intensa de sabores, que é muito bem-vinda também, tá? Esse charuto é um charuto bom para amanhã, é um charuto quando você está tomando café, um charuto que não exige atenção, que você pode estar trabalhando no seu computador, lendo um livro, batendo um papo, alguma coisa. É um charuto bem fácil de ser fumado. É um charuto bem para iniciantes, talvez, ele se aplique bem, e mesmo para o fumante mais experimentado, que gosta também de fumar um charuto suave, suave médio, e gosta de sabores suaves, sabores mais nessa faixa aí do começo adocicado e termina com uma leve madeira, com o couro passando aqui e ali na experiência. Então, esse é o primeiro charuto da Room 101 que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que visitem a Mr. Charuto Loja e que fumem muito bem até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí